Vira alterações... na ilustra. Você já conheceu alguém que trabalha com histórias em quadrinhos autorais? O meu primeiro GB rodado em gráfica, assim, é o plano do bumerangue. É uma história pirata de um fantasma, um personagem clássico das HQs. Nos Singulares desta semana, Diego Gerberg, quadrinista, ilustrador e designer. Sábado, 8h15 da noite. Tchau.